A paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia Hoje, no do centésimo, quinquagésimo, segundo dia, dando continuidade à leitura do livro de provérbios Trago hoje os capítulos 6 e 7 para a leitura No capítulo 6, texto principal, advertência contra o servi de fiador Mais à frente, advertência contra a preguiça Continuando, advertência contra a maldade E encerramos com o subtítulo, advertência contra a mulher adúltera No capítulo 7, texto único e principal, mais advertência contra a mulher adúltera No livro 2 de Coríntios, trago hoje todo o capítulo 2 para a leitura Continuando com o último tema do capítulo 1, Paulo explica a sua demora em ir a Corinto Continuando, o penitente deve ser readmitido na igreja Mais à frente, a intranquilidade de Paulo não encontrando o título E encerramos com o subtítulo, a vitória de Cristo no ministério apostólico Amém e graças a Deus Hoje, 10 de setembro, estamos trazendo o devocional à leitura da Bíblia do dia 9 O projeto A Marca da Pramessa inicia a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14 E capítulo 3, versículo 3 E a palavra diz, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo Amém e graças a Deus Uma fragança e uma carta Este é o tema do devocional de hoje Toda vez que me aproximo de uma roseira ou de um ramalhete de flores Não consigo resistir à tentação de aproximar uma flor de meu nariz para sentir a sua fragrância O doce aroma eleva meu coração e dispara bons sentimentos em meu interior Séculos atrás, escrevendo aos cristãos de Corinto O apóstolo Paulo diz que, pelo fato de permanecermos a Cristo Deus, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14 Por meio da sua força, podemos ter uma vida vitoriosa Trocando nosso egoísmo por seu amor e bondade E proclamando a bondade de sua salvação Quando fazemos isso, somos realmente uma doce fragrância para Deus Paulo, então, passa a uma segunda imagem Descrevendo aos cristãos como uma carta de Cristo A carta de nossa vida não é escrita com tinta comum Mas pelo Espírito de Deus O Senhor nos transforma escrevendo a sua palavra em nosso coração Para os outros lerem As duas figuras de linguagem nos incentivam a permitir que a beleza de Cristo seja vista em nós Para que possamos direcionar as pessoas a Ele Ele é quem Paulo descreveu em Efésios, capítulo 5, versículo 2 Nos amou e se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus Em aroma suave Que o seu esplendor preencha a nossa vida Para que levemos outros à sua presença E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com o devocional com a seguinte mensagem Nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras Amém e graças a Deus 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 Amém e graças a Deus